Carro vai pra frente, dojeitinho vai pra trás E quem quiser cobrar com a gente, vai gritar Eu quero deixar um recado pra todos vocês Eu quero dizer que a gente não precisa de nada pra ser feliz Só dar perto de pessoas que a gente ama E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que ama vocês Parabéns, todos! Parabéns! O que? Vou pedir pra você ficar Chora seu eixo! Te amo O que? Me dá um estudo no mundo Nossa, que lindo! Vai! Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo, eu te adoro Meu amor, chega nesse dia, viva! Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas veja sua chat! Vai! Vem pra melodia! Quem tá feliz canta! O que? E o seu? Vai! Vai! Bem pra dentro! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra frente! Vem! 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 Vem pra cá! Você me deixa tocar Faha! Fá! Bota a mãozinha pra cima 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 F Brihere Enjoy, get out of it Everybody's going to your party Have a real tough time Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Dancing in the desert Blowing up for sunshine Bota a saiba Yeah Open up for the arguy Terrible Agora é pra botar fogo nisso daqui. Apaga a luz. Apaga a luz. Agora é pra botar fogo nisso daqui. Vai, vai, vai! Vem pra cá! Vem pra cá!